Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de gameplays de Donkey Kong Country para Game Boy Advance. E agora vamos pegar tudo do quinto mundo, Crane Croc Industries, Inc. E vamos para a primeira fase, Oil Drone Ellen. Aqui a gente sobe, pula aqui do alto para acertar essa marca aqui e joga no barril pegando fogo aqui. E cai para pegar o primeiro barril de bônus. Lá em cima eu acho que tem uma vida. Mas eu errei para ver. Mas tudo bem, vamos continuar em frente e morrendo. Pronto. Agora vamos. Ver se eu não morro dessa vez. Pulei errado. O carro. Aqui. Mais um bônus. Aqui assim como no Super Nintendo tem um bônus dentro de outro bônus. Para pegar você tem que fazer três bananas. Um. Dois. Três. Aí sai um barril. Aí com o Didi você pula direção à parede e entra logo. Logo em seguida. Senão você vai comemorar o bônus daqui. Faz assim. E entra. Pronto. Do mesmo jeito do Super Nintendo. Aqui vamos pegar três tipos de vida soletrando as letras. Vida vermelha. E a vida verde. E a vida azul. Pronto. Então vamos continuar. E aqui. Tem o barril de carro. E aqui tem um pneu Vamos arrastar o pneu Pra poder pegar o ó Lá na frente Se bem que você pode usar o jacaré também Se não me engano Eu acho que eu fiz besteira Talvez não Aqui Peguei o ó Marcação, finalmente Aqui nessa marquinha deve ter um bairro de cá Exatamente Aqui embaixo tem o Rambi Acho que eu não vou durar muito com ele Aqui o bicho é escorregadinho Opa Perdi o cacho que eu ganhei E aqui tem uma passagem Que é outro bônus Se não me engano O N tá aqui Exatamente Acho que eu vou ser o Rambi É que o controle Forma de controlado Ele é muito ruim Sabe que dá pra passar esse buraco Vou ser o Rambi mesmo Bom, eu já peguei Tô por cima mesmo Vamos ver o que tem aqui Tipo lá nos macacos em seguida E cair Não é um barril normal Aqui tem outro barril Se não me engano Exatamente Vamos ter que ir na hora certa Aqui tem um cara que joga barril Aí estamos na reta final da fase Tem que ter uma certa precisão Aqui mesmo na hora Opa Esperar o fogo sair desse barril Pra puxar aquela marquinha no chão E pegar o G Pronto Opa, faltou o N Ah, não acredito Vamos ver então Esqueci do bônus Esqueci que o N tava no bônus Tudo bem Vou rapidinho até lá Até com o Rambi mesmo Ele atropela Ele mesmo pode quebrar Uma chifrada dele Não acredito que eu esqueci disso Vamos procurar isso sem ele Opa O filme é arriscado Mas deu certo Pronto Agora essa parte de novo Agora sim Fase completa Aí o drone Ela é completa Agora vamos para a fase Trick Track Track Não me estranho A gente vai independente Dessa plataforma Pra poder chegar No final da fase Então vai ser Uma viagem só Eita Faltou nada Pro Roblootrim Encostar em mim Tem que tomar um cuidado Ou Ah Tem um momento certo Pra ir Pelo jeito Aí sim E agora? Aqui tem o O, meio perigoso pegar mas vou conseguir, lembro que na versão de GBC eu nem tentava pegar esse O na verdade, que era zoado naquela versão, e aqui tem um bônus, aqui mesmo antes da marcação, o pessoal pega umas bananas, então vou passar logo, pronto a marcação tá bem aqui, aqui é tomar cuidado com os inimigos que caem de cima, o pessoal que vai ter agora, só não ficar no cantinho certo que dá pra evitar alguns, abelha, e aqui um bônus, e vamos ver o que esse bicho dá, se eu morrer, a diferença desse pro azul é que ele pula junto com a gente, o bicho, tudo bem, vamos lá, vamos cuidar com o mini neck, aqui eu vou por baixo mesmo, esses bichos descem, opa, vai com o jacaré, aqui tem o comp, outro comp, eita, também deu uma bugada ai, eu acho, o N, sai, e o G, pronto, peguei, pronto, peguei as letras, oxi, cuidado pra não ser acertado, sim, caraca, pelo menos a letra já não precisa me preocupar, eita, foi quase hein, aqui eu vou por baixo mesmo, o comp, Tinha a letra, mas eu já peguei As quatro letras Não consegui pular do jeito certo Eu tenho mais cuidado De novo Caramba O negócio do barril passar em cima dessa plataforma é o que complica Nossa Já tinha um barril aqui Vou pegar esse bicho Deixar essa abelha pra lá Aqui que é o problema Pronto, fiz assim Prestar atenção agora pro barril Isso Já deu certo Aqui o Crusher Aqui é só ficar na esquerda Pra silêncio dele Aqui tem aquele bicho que joga barril Gire nele E caia aqui pra pegar outro bônus E pegar uma vida azul Pronto Agora é só passar de fase e pronto Trick, track, track, track completa Agora vamos para Poison Pound Logo aqui tem o Enguarde Aqui em cima tem o carro Agora a gente vai pra direita Tomando cuidado com os peixes Os outros peixes Com as rodas espinhosas que vai ter mais pra frente Tipo essa Eu vou tentar pressa pra ver como eu faço Pra passar Tudo bem Ali já é outra parte da fase Opa Peguei de volta Cuidado pra não perder nenhuma letra O O Eita Acho que perdi o peixe Como é isso? Aqui já é uma marcação Se não me engano Exatamente Aqui embaixo O que é que tem que eu não lembro Ah, tá aqui outro Felizmente O barril de carro vai tá aqui já já Eu acho Aqui Cuidado Opa Isso Pra frente Aqui o N Opa Peguei de volta Então eu vou passar aqui pra pegar Um Moeda Enguarde Mas eu não vou pegar Eu não tô afim de ir nos módulos desses bichos Aqui sobe e vai pra direita Quase que me pega Aqui Tá aqui o G Pronto Ah, perdi Tudo bem É o fim da fase mesmo Pois o Pond Completa Aqui é o Funk Fishing O objetivo daqui é bem mais fácil Pegar Dez garrafas Pescar dez garrafas Tem tempo de sobra É só não pegar nenhum peixe Pegar apenas as garrafas Vamos lá Cadê a garrafa Foi uma Duas Esperar uma oportunidade melhor Pra pescar uma garrafa Opa Facilei Acho que ainda dá tempo Talvez Eita, falta três Duas Uma Falta só mais um Ah Isso daí no começo Foi por pouco Vamos lá Eita Tem um toro d'água Aqui Vou pegar a água Mais outra Ainda pode levar até o barco Caraca Tenivoso Oxe O tempo foi tão fácil Quando eu tremei O tempo foi tão fácil Eita O tempo foi tão fácil Eita O tempo foi tão fácil Eita 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 Caraca, não acredito que eu não vou conseguir de novo Ó, que pena Vamos tentar outra vez Olha, tanto de garrafa que passa ali Passa tão rápido que eu não consigo nem pegar Três Quatro Cinco Eita Puxa Não Caraca, não quero pegar peixe não Peguei duas de uma vez Mas não foi pro barco Meu Deus Por pouco de novo Vou tentar até conseguir O negócio é não pegar nem o peixe Senão o tempo vai diminuir demais Eita mais fácil para o lado que fazer Três Três Deu de uma vez Tenho aqui baixo Oito Não vai caraca Nove Dez Agora eu dei mais sorte Vou acabar logo com isso Pronto Consegui o objetivo E aí eu vou ganhar mais uma câmera Pronto Agora vamos para a próxima fase Elevator Antics Aqui a gente sobe aqui para pegar um bônus Aqui eu vou pegar qualquer coisa mesmo Só quero entrar mesmo para contar que eu já entrei A gente sobe nessa corda aqui Para pegar um bônus Para pegar o carro Opa Nove Errado Vizinha das abelhas Aí lá na direita tem um bônus Tipo 5 Vamos ver se tem alguma letra aqui Tem o O Aqui eu não quero pegar não Tô cheio de vida De ir nesses bônus dos animais Perdi a marcação Agora vai ter essas plataformas São elevadores Por isso o nome da fase Aqui embaixo tem o K Não, o K não Tô sabendo o legal Aqui eu posso usar pra acertar A abelha Puxa Sem problema Aqui tem outro Como é que eu faço aqui Consegui O G Pronto Já era as letras Agora só falta o bônus Opa Espera por ter reforçado pra direita Mas agora é só passar a fase mesmo Clarinho Cuidado também Quando vacilar E lá vamos nós Vamos lá E aí E aí Caraca, de novo Mesmo jeito Morri do mesmo jeito Engraçado que não tem barril de cá para eu pegar Grafite 1 E aqui Pronto, vou pegar aquela parte outra vez Fique com bastante cuidado Aí Aí aqui embaixo tem outro bônus Pegar bananas Somente bananas Pronto Fazer o efeito antes que isso completa Agora vamos para a Blackout Basements Que é essa da fábrica, mas de vez em quando eu que escuro Cuidado Opa, testei alguma coisa Fecha, eu não vou pegar Opa Melhor esperar mesmo Estou tentando ruchear aqui Mas no escuro é complicado Ficar Opa Caraca, não pulou de novo Opa E a marcação Fitor clamp Uma corda Outro clamp Que eu escapei no milagre Uma corda aqui Cuidado aqui Tem as duas plataformas mexendo Fiquei quase na beirada dela Aqui vai ter um bônus Aqui embaixo Aí dentro dele está o N Se não me engano Exatamente E o G eu vou pegar agora Já já O que eu tenho aqui por cima do barril Caraca Não acredito que eu fiz isso Vou ter que morrer É o jeito Preciso usar aquele barril Para ir por cima dele E atropelar os outros E atropelar os outros E atropelar os outros Tem que entrar de novo Para pegar o N de novo Agora eu vou jogar quando tiver claro Para poder ver Opa Opa Isso Exatamente isso que eu queria fazer Aí Fazendo assim Você pega uma foto E abre o bônus aqui Mas eu vou pegar o gelo Antes de entrar Aqui é só Vou pegar uma vida Aqui Aí Pronto Opa Ainda bem que eu estava com dois macacos Fase de Blackout Basement Completa Aqui é a dança da Candy Vamos acertar bem muito Que agora deve estar mais difícil Vamos concentrar aqui Aqui é a dança da Candy Aqui é a dança da Candy Não Cheguei nem perto Vou tentar outra vez Porque o direcional aqui Não está me ajudando também Aqui é a dança da Candy Aí Consegui agora Agora acertei mais Pronto Agora vamos para a fase do carrinho Mind Kart Madness Só que dessa aqui Dá para pular do carrinho Aqui tem um carro Que eu acabei de perder Então vou morrer para pegar de novo Tem que pular antes do abutre Aí aqui em cima tem um bônus Pula entre o intervalo das bananas E aqui está Vamos ver se tem uma letra aqui Não, não tem Aqui é o O Eita Peguei do jeito errado O bônus já peguei Então vou pelo caminho de baixo Naquela parte Meio estranho essa parte Agora sim Marcação Opa Opa Aqui tem um gain Aqui tem um bônus Aqui qualquer um Quero passar logo disso Eita Aqui é um pouco complicado O G Pronto Peguei as letras Olha Aqui as vezes Solta muito além O macaco Para o controle Esse me atrapalha as vezes Como atrapalha Aqui é complicado Olha Tem que pular no momento certo Para desviar dessas abelhas Pronto Aqui Diferente do Super Nintendo E do Game Boy Call Depois na marcação Tem o barril de carro É facilito um pouquinho Opa Coitado demais Vamos lá Vamos ver como é que eu faço aqui Caraca Vou aplicar Tentar conservar os macacos Tentar Opa Venham Tentar E Tentar Q Pronto, essa parte aqui, tá complicado, olha aí, humm, ainda bem que deu, e bem aqui tem o bônus, aqui você pula logo pra esquerda, direita melhor dizendo, aí pula pra esquerda menos o barris, pronto, aqui é só pegar banana, pelo jeito, é só banana, aí pronto, fase minecart med nesse passado, agora é o boss, a gente vai dar uma visitinha ao Crank, tem que a gente visitar todas as vezes pra, em cada mundo pra ganhar uma câmera dele, e agora sim é o boss, zoom, zoom, aqui é um pouco diferente da versão do Super Nintendo, a gente derrota os inimigos, só que ao invés de esperar ele bater no chão, a gente tem que jogar o barril nele, pra causar dano nele, tirando isso é a mesma coisa, os mesmos inimigos ele joga, ... opa, vacilo, tudo bem... pronto... agora o status um pouco diferente mas continua fácil aí vamos ver se nós pegamos tudo mesmo sim, pegamos tudo vamos ver as novas fotos na verdade foram poucos na verdade tá aí aquele coranotan que joga barris esse aqui do pescado funk e esse aqui da dança então é isso no próximo vídeo eu passo desse próximo mundo Chimp Carvins pois bem, se você gostou desse vídeo deixe o seu like compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal caso eu goste do conteúdo dele pois bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima